O nome é Álvaro Vega, resido aqui em Rodosa de Ouro e sou proprietário da Fabrica Ouro. A Fabrica Ouro já existe desde 2008, entretanto iniciou com o setor do vinho e a prestação de serviços agrícolas. Depois em 2017 iniciou o lagar de azeite, adquiriu um espaço onde fez um lagar de azeite e é onde já está a elaborar a azeitona. Clientes. A Fabrica Ouro o ano passado adquiriu cerca de 300 a 300 e qualquer coisa clientes e este ano o objetivo é chegarmos aos 500 ou até ultrapassar porque as pessoas têm aderido. As cartucarísticas aqui é relativo, não posso falar muito sobre isso, porquê? Porque temos várias variedades de azeitonas e então é complicado, mas o objetivo aqui é fazer um bom azeite e ter uma qualidade superior àquilo que se está a praticar aqui no Douro. A Fabrica Ouro está a elaborar cerca de 200, 250 toneladas de azeite e neste momento está a trabalhar com um decanter a duas fases. O decanter que a Fabrica Ouro adquiriu é o Sigma 6, desde há dois anos que está a trabalhar com ele e os objetivos têm sido muito bons. Temos tido muito o rendimento que nós queremos obter e temos tido muita qualidade. A relação que existe com a Fabrica Ouro e a Alfa Laval tem sido ótima, mas porquê? Porque todos os problemas que têm acontecido, a Alfa Laval está presente, tem pessoas em volta. Em termos de Alfa Laval, não, mas a única coisa que posso dizer para quem estiver interessado em adquirir alguma máquina, compre em Alfa Laval que serão bem servidos.